O trenzinho viajante pelo Brasil Era uma vez um trenzinho mágico chamado Tico, que tinha o desejo de conhecer os lugares mais bonitos e fascinantes do Brasil. Com suas cores vibrantes e seu apito alegre, Tico estava pronto para embarcar na maior aventura de sua vida, devando consigo um grupo de crianças curiosas, a Ana, o Pedro, a Sofia e o João. Uma manhã ensolarada, Tico partiu da estação com as crianças a bordo, todos animados para descobrir as maravilhas do Brasil. O primeiro destino era a cidade do Rio de Janeiro, conhecida por suas praias e montanhas deslumbrantes. Ao chegar no Rio de Janeiro, Tico subiu a montanha até o famoso Cristo Redentor. As crianças ficaram maravilhadas com a vista panorâmica da cidade. — Uau! Olha só o tamanho do Cristo Redentor! — exclamou Pedro. — E podemos ver toda a cidade lá embaixo! — disse Ana. Depois, Tico levou as crianças ao Pão de Açúcar. Eles subiram de bondinho e ficaram encantados com a vista das praias de Copacabana e Ipanema. O próximo destino de Tico foi Foz do Iguaçu, onde as majestosas cataratas do Iguaçu aguardavam. As crianças ficavam hipnotizadas pela beleza e pela força das quedas das águas. — Parece um mundo mágico — disse Sofia, impressionada. Tico contou às crianças que as cataratas são um dos maiores conjuntos de quedas d'águas do mundo e que é importante preservar a natureza ao seu redor. Em seguida, Tico viajou até Salvador, na Bahia. As crianças exploraram o colorido Pelourinho, cheio de história e cultura. — As ruas aqui são todas vivas e cheias de música — comentou João. Depois, Tico levou-os ao elevador Lacerda, de onde puderam ver a Bahia de Todos os Santos e aprender sobre as ricas heranças africanas da cidade. O próximo destino foi Brasília, capital do Brasil. As crianças ficaram fascinadas com a arquitetura moderna da cidade. — Olhem só os prédios, parecem esculturas — disse Ana, admirando o Congresso Nacional e a Catedral Metropolitana. Tico explicou que Brasília foi planejada e construída para ser a capital do país, com um design inovador do arquiteto Oscar Niemeyer. Tico então viajou até a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. As crianças ficaram maravilhadas com a biodiversidade e a exuberância da floresta. — Nunca vi tantas plantas e animais diferentes — exclamou Pedro. Eles fizeram um passeio de barco pelo rio Amazonas e aprenderam sobre a importância da floresta para o equilíbrio do planeta. Depois, Tico levou as crianças ao Pantanal, conhecido como Paraíso das Águas. Lá, eles avistaram diversos animais como jacarés, capivaras e aves coloridas. — É um verdadeiro santuário de vida selvagem — disse Sofia, encantada. Por fim, Tico e as crianças chegaram a São Paulo, a maior cidade do Brasil. Eles visitaram a Avenida Paulista, o Museu do Ipiranga e o Parque Ibirapuera. — São Paulo é tão grande e cheio de energia — comentou João. Depois de explorar tantos lugares incríveis, Tico e as crianças decidiram que era hora de voltar para casa. Eles tinham aprendido muito sobre a diversidade e a beleza do Brasil e estavam ansiosos para compartilhar suas histórias e conhecimentos com os familiares. — Essa foi a melhor viagem de todas — disse Ana sorrindo. — E aprendemos tanto sobre o nosso país — acrescentou Pedro. Com um coração cheio de lembranças maravilhosas, Tico e as crianças chegaram em casa, sabendo que o Brasil é o país cheio de riquezas naturais, culturais e históricas. Eles prometeram cuidar e valorizar ainda mais cada pedacinho desse imenso e belo país. E assim o trenzinho Tico e as crianças viveram felizes, sempre lembrando das aventuras e das belezas que descobriram em sua jornada pelo Brasil. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal. Beijinhos e até a próxima!